Uma partida marcada por muitos gols. No primeiro confronto entre os dois clubes de Linhares no Capixabão, saiu na frente o representante mais antigo, 3 a 2 no placar para o Linhares. A partida aconteceu na tarde do último sábado no estádio Joaquim Calmon e foi marcada por muita movimentação e domínio maior de jogo por parte do Linhares Futebol Clube. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro Jailson subiu mais alto e abriu o placar para o Linhares aos 40 minutos do primeiro tempo. Mal havia comemorado o primeiro gol, a torcida da Coruja novamente vibrou com o segundo gol. Depois de boa jogada do atacante Flávio, Zé Augusto estufou as redes do Tigre, 2 a 0 para o Linhares. No segundo tempo, o Linhares voltou com o intuito de matar a partida. Novamente, o zagueiro Jailson, de cabeça, fez 3 a 0 no comecinho da segunda etapa. O esporte não deixou barato e foi para cima. Aos cinco minutos, o atacante Júlio César diminuiu cobrando o pênalti, 3 a 1. O segundo gol do esporte saiu aos 20 minutos da etapa final, novamente com o atacante Júlio César, que driblou o zagueiro Wagner e fechou o placar no canto esquerdo do goleiro Irã. Linhares 3, esporte linharense 2, placar final.